Viva bem, com diabetes. Mantenha a glicose sempre controlada e a taxa de colesterol em dia. Capsulina é o composto 100% natural que mantém as taxas de glicose baixas, faz com que o pâncreas produza insulina adequadamente, mantém o metabolismo acelerado. Te faz emagrecer. Como funciona a capsulina? Capsulina é um composto 100% natural que vai melhorar a qualidade de vida de quem sofre de diabetes. Sua fórmula é um concentrado de ingredientes naturais que vão regular diferentes funções do organismo para que ele consiga voltar aos padrões normais de produção de insulina. Com tecnologia exclusiva e totalmente avançada, capsulina trabalhará dentro do seu organismo para fazer com que seu pâncreas volte a produzir insulina de forma adequada. Com isso, as aplicações poderão ser reduzidas gradativamente. Por que a capsulina é melhor tratamento natural para o diabetes? Depois de muitos anos de estudo e pesquisa, capsulina conseguiu encontrar a fórmula 100% natural perfeita para atender às necessidades do organismo que desenvolveu diabetes. Após diversos testes e avaliações, capsulina mostrou-se eficiente em 97% dos pacientes. Benefícios de usar capsulina Com o uso diário de capsulina, você conseguirá eliminar boa parte do açúcar de seu corpo, aumentará o metabolismo do seu organismo, irá eliminar gordura sem perceber, irá desintoxicar seu pâncreas, conseguirá controlar o diabetes. Tudo isso sem a aplicação de inúmeras injeções diárias. Sem precisar parar de comer o que gosta. Composição de capsulina Na fórmula de capsulina, você vai encontrar tudo o que seu corpo precisa para ser mais forte que o diabetes. Dentre os principais compostos estão Farinha de linhaça dourada, rica em ômega, 3 é uma aliada para o combate ao diabetes. Farinha de quinoa, ajudará a manter seu intestino sempre em dia. Farinha de chia, alimento altamente nutritivo. Farinha de maracujá, ajuda a combater o colesterol ruim. Aroma natural de chá verde, para que seja um alimento saboroso. Farinha de feijão branco, acelera o metabolismo. Farinha de berinjela, ajuda a eliminar líquido e combate o inchaço. Farinha de maçã, reduz o colesterol e dá sensação de saciedade para doces. Extrato de soja micronizado, ajudará a manter as taxas hormonais em dia. Açaí em pó, fará com que você tenha uma melhora em sua libido. Guaraná em pó, te dará a energia e a disposição para que você esteja sempre revigorado. Farinha de banana verde, ajuda a direcionar que o organismo utilize o açúcar presente no sangue para gerar energia. Evitando que as taxas subam. Insulina vegetal, uma planta medicinal que vai ajudar a manter as taxas de glicemia no sangue sempre controladas. Picolinato de cromo, estimula a produção de insulina pelo pâncreas. Fórmula exclusiva e 100% natural. Veja a experiência de quem já tomou capsulina. Miguel Moraes, de 63 anos diz, meu diabetes sempre estava acima dos 380, quando chegava próximo dos 200 eu já achava até baixa. Mas tomar capsulina me deu outras possibilidades. Hoje, já consigo estabilizar em 100, 120, sem fazer sacrifícios, só tomando certinho. Vera Medeiros, 59 anos diz, por conta do diabetes, eu vivia em um cardápio alimentar muito regrado. Fazia 2 aplicações de insulina por dia e, mesmo assim, não conseguia baixar de 272. Tinha diversos episódios de tontura, mal-estar, mas depois que conheci capsulina tudo mudou. Já estou no terceiro frasco e não sinto nenhum sintoma. Ele é fora de série. Benefícios do uso de capsulina em sua vida. Você que tem diabetes merece ter uma vida como qualquer outra pessoa, sem ter que, se privar de comer o que gosta, viver em função de medir a glicose todos os dias, fazer diversas aplicações que doem, ficar com medo de passar mal, não conseguir aproveitar o que é bom. Capsulina irá transformar a sua forma de viver com diabetes. Você vai perceber que esse composto natural fará com que ganhe liberdade para comer o que mais gosta, uma vida mais leve, sem ter que se preocupar com seus níveis de açúcar no sangue, uma economia considerável de dinheiro, pois você reduzirá as aplicações, uma vida sem dietas, a certeza de que seu organismo estará muito bem cuidado. Garanta agora o seu capsulina. Aproveite a promoção de lançamento. Bônus especial. Para você que tomará decisão de mudar completamente a sua vida com o uso de capsulina, nós vamos te dar um presente. Preparamos um e-book exclusivo. Vida com saúde no diabetes. Nesse material, você irá aprender alguns truques e dicas para lidar melhor com o diabetes no dia a dia. Irá conhecer algumas maneiras de contornar situações, lidar com alguns sintomas e, até mesmo, formas de não deixar que os picos de insulina lhe causem mal-estar. Resco zero na compra de capsulina. Capsulina vai mudar completamente a sua rotina e a forma com que lida com o diabetes. Você não precisará mais ficar refém dessa doença, podendo ter uma vida muito próximo da convencional. Nós garantimos isso a você. Queremos te propor um desafio. Use capsulina todos os dias, no prazo de 30 dias. Se nesse tempo, você não conseguir controlar sua taxa de glicose e não sentir os benefícios de capsulina em sua vida, iremos devolver 100% do valor investido. Isso mesmo. Resco zero na compra de capsulina. Capsulina só é vendida pelo site oficial, que vai estar abaixo deste vídeo, na descrição. Capsulina é entregue em todo o Brasil, de forma rápida e segura. Cuidado, se você encontrar capsulina no mercado livre, ou na OLX, é falsificação e pode causar danos à sua saúde. O link do site oficial vai estar abaixo deste vídeo, na descrição. Acompaço de internet no mercado livre, ou na OLX, é falsificação e pode causar danos à sua saúde. Acompaço de internet no mercado livre, ou na OLX, é falsificação e pode causar danos à sua saúde. Se inscreva no canal.